Bom dia Bom dia Que bom que você veio Que bom que você escolheu ocupar o seu lugar mais uma vez Bem-vindos Para aqueles que eu estou reencontrando hoje Que bom reencontrá-los Muitos eu já reencontrei ontem Para aqueles que estão vindo pela primeira vez Bem-vindos E se você quiser lembrar alguém Que a live já começou Quiser convidar alguém para a nossa live de hoje É só clicar aqui no avião E lembrar que já começou Que bom que vocês estão aqui Ontem nós falamos um pouco da nossa Reflexão dessa semana Da nossa proposta de reflexão E o nosso convite essa semana É que a gente possa olhar um pouco Como é que está a nossa relação Com o passado Com o presente Com o futuro Porque esses são lugares Que existem dentro de nós São espaços Que existem dentro da nossa mente Se eu posso conviver Com esses espaços Com esses lugares Em equilíbrio Talvez as coisas Fluam de uma forma melhor Ok O nosso convite de hoje É que a gente possa começar Olhando Para o passado Como você tem se relacionado Com o passado Como tem sido Para você olhar Para o passado Todos que estamos aqui Todos que estamos aqui Temos esse espaço Dentro de nós Esse espaço Dentro da nossa mente Que é o nosso passado São as coisas Que já aconteceram Como você tem se relacionado Com ele O passado O passado Tem sido algo Que você olha Ou não O passado Tem sido algo Que você diz assim Melhor não olhar Para isso daqui Não quero olhar Para isso Deixa isso Para lá E mais uma vez Como eu disse ontem Nós não estamos aqui Para dizer O que é certo O que é errado O que você deve fazer Ou não Porque não existe Uma fórmula mágica Essa é uma reflexão Para que você possa Observar De que forma Você tem se relacionado E se você E se você quiser Se relacionar De uma forma Diferente Você pode escolher Se você achar Que você precisa E pode ser Que você chegue A conclusão De que está tudo bem De que você não precisa Se relacionar De outra forma Com o passado Por exemplo O passado Tem sido Para você Fonte de aprendizado Fonte de força Ou o passado O passado tem sido Para você Uma algema Uma marra Percebe Percebe? Existe aceitação Em relação Aquilo que aconteceu Que nos amarram Que nos amarram Que nos amarram Eu não admito Eu não admito Eu não admito isso Eu não aceito isso Então eu nunca mais Falo com você E aquela mágoa Continua aqui E essa mágoa Estão aprisionadas Para se sentirem Para se sentir Para se sentirem amada Para se sentirem amadas Ou para se sentirem amada Ou para se sentirem amada Para se lembrarem Para se lembrarem de um tempo Que já se sentirem amada Quantas pessoas Quantas pessoas Vocês escutam dizer assim Ah, lá nos tempos áureos Lá naquele tempo Lá que era bom Lá que era bom Isso também é uma forma Muitas vezes De aprisionamento Lá no passado Ou quantas vezes Nós fotografamos Uma imagem do passado De alguém, por exemplo E isso fica na nossa cabeça Por exemplo Nós mantemos uma imagem mental E uma relação Com os nossos pais Quando eles eram Jovens Fortes Ativos E de repente O que eu vejo hoje É o meu pai envelhecendo Ou minha mãe Envelhecendo Ficando debilitada E muitas vezes Para mim é difícil Aceitar isso E conviver Com essa situação Com essa pessoa Com essa pessoa Hoje Porque eu estou Aprisionado Num modelo Que eu criei Lá atrás Ou no modelo Ou no modelo Que eu criei Antes da pandemia Por exemplo Ah, como era bom Lá E aí mais uma vez Eu me conecto Com aquilo E é difícil E é difícil para mim Seguir em frente Entende? É bastante importante Que a gente possa olhar Para o passado E escolher Se isso Traz para nós Força e aprendizado Ou se isso Nos aprisiona Muitas vezes Muitas vezes Nós sentimos Saudades Das pessoas Com as quais Nós convivemos No passado Isso é natural É porque Essa relação Foi boa Nós temos Lembranças boas Uma coisa É sentir A saudade Outra coisa É sofrer Todos os dias Porque não tenho Essa pessoa Comigo São ajustes Que nós podemos Fazer Porque o problema Não está no passado Os problemas Que são gerados Os sofrimentos Que estão gerados Eles Não é por causa Do passado Mas é em função Da forma Como eu me relaciono Com o meu passado E eu posso Escolher Me relacionar De uma outra forma Se eu quiser Se eu sentir Que posso Me relacionar De outra forma Nós usamos Muito aqui O tema Da criança ferida Vocês sabem disso Criança ferida Está muito ligada Ao passado E a criança ferida Pode Pode ser De um passado Que é ontem Há uma semana Há um mês Há dez anos Há cinquenta anos Criança ferida É uma situação Do nosso passado Onde nós Não tivemos Recurso Para lidar Com aquilo E que de alguma Forma Nos marcou E quantas vezes Essas crianças feridas Essas crianças feridas Essas situações Que nos marcaram No passado Nos aprisionam E nos influenciam Hoje O ITK fez uma Colocou uma enquete Ontem No stories Eu não sei se você Já respondeu Depois você responde Mas a maioria Das pessoas Diz que Acredita que dentro De si Há uma criança E acredita que De alguma forma Isso influencia Na nossa vida Hoje Isso influencia No nosso presente Na maneira Como a gente Se comporta Quantas coisas Que nós vivemos E nos E continuam Nos impactando É o passado Falando É o passado De alguma forma Aprisionando Frases do tipo E o ITK Tem postado Várias frases Nessa semana Em relação a isso Eu sinto Que ninguém Gosta de mim Eu sinto Que eu não Sou bem-vindo Aqui Eu tenho A sensação De que nada Do que eu falo É importante Esses são Alguns Exemplos De como O passado Pode nos Influenciar E olhar Para o passado Não é Para que você Sofra O objetivo De olhar Para o passado Não é Para que você Fique se martirizando Mas é Para dizer Quando eu Olho Para isso Eu posso Transformar Dessa forma Dessa forma Daqui Para frente Esse é o objetivo Quando a gente Cuida Da nossa Criança E a nossa Criança Está ligada Com o nosso Passado Que pode ser Na semana Passada Pode ser Ontem Quando a gente Cuida Dessa Criança A gente Faz isso Para daqui Para frente Para transformar Cuidar da Criança Ferida É uma Das formas De olhar Para o nosso Passado Com carinho Certo Então já Deixo o convite Para vocês Se vocês Querem olhar Para a sua Criança Ferida Querem cuidar Hoje Às 19 A Carla Vai fazer Uma live Sobre isso Se você Quer se aprofundar No assunto E essa É a nossa Semana Da mentoria Da criança Ferida Então se você Quer mergulhar Nisso Também Se inscreva Para a mentoria Se for o seu Momento Muitas pessoas Aqui já Fizeram É um momento Muito rico Olhe Se você Sente que Precisa Olhar Para o seu Passado Olhe Para o seu Passado Com carinho E com respeito Que você Merece Se você Sente que Está tudo Bem na forma Como você Se relaciona Com o seu Passado Ótimo Que bom O nosso Objetivo É que a gente Possa Aprofundar Cada vez Mais Nessa Reflexão E para que O passado Possa Ficar No passado O presente Precisa Ficar No presente O passado No passado E o futuro No futuro Agora Quantas Vezes Nós pegamos O passado E trazemos Para cá Quantas Vezes Alguém Me traiu Eu Continuo Seguir Com essa Pessoa Apesar Do que Aconteceu Nós Escolhemos Continuar Juntos Mas Toda vez Que eu Tenho Oportunidade Eu Pego O passado E Trago Aqui Por que Você Fez Isso Comigo Eu Não Consigo Entender Por que Você Ajo Dessa Forma Por que Você Me Maguou Tanto Percebe Eu Estou Feliz Tá Tá tudo Bem Tá tudo Bem acontecendo Na minha Vida Ah Mas Aquilo Que aconteceu Lá em 1900 e Tanto Trago De volta Pra cá Olhar Olhar Para o passado Com carinho Não é sobre Esquecer O passado Porque Não é Possível Esquecer Mas É que A gente Possa Escolher Deixar O passado No passado Ok Vamos Meditar Eu Disse Para Vocês Que A cada Meditação Dessa Semana Nós Vamos Olhar Para Cada Um Desses Tempos Qual Que É o Convite Da Meditação De Hoje Vai Ser Uma Meditação Guiada E Eu Vou Pedir Para Que Você Se Conecte Com Uma Experiência Do Passado Que Você Gostaria De Olhar De Trabalhar Só Isso Então Nós Vamos Respirar E Você Vai Observar Prestar Atenção Numa Lembrança Algo Que Aconteceu No Passado Pode Ser Que Enquanto Eu Falo Porque A Meditação Começa A Seis Horas Essa É Uma Introdução Uma Preparação Para Meditação A Meditação Já Está Acontecendo Aqui Dentro Então Pode Ser Que Enquanto Eu Falo Já Chegue Uma Memória É Isso Que Eu Quero Olhar Pode Ser Que Você Ainda Não Tenha Uma Lembrança Tudo Bem Conforme A Gente Vai Falando Permita Que Isso Surja Encontre Uma Posição Confortável Para Você Você Sabe Qual Posição Funciona Melhor Para Você Se Você Quiser Uma Sugestão Sentado Os Dois Pés Firmes No Chão Coluna Ereta Ou As Pernas Cruzadas Em Posição De Lótus E Se For Confortável Para Você Feche Os Olhos Nós Vamos Iniciar Com Três Ciclos De Respirações Conscientes E Essa Respiração Ela Pode Ser Livre Você Pode Respirar Da Forma Como Você Quiser Ou Ela Pode Ser Uma Respiração Estruturada Com Contagem Por Exemplo Você Pode Inspirar Em Três Tempos Reter O Ar Por Três Tempos E Soltar O Ar Em Seis Tempos Nós Vamos Fazer Três Ciclos Assim E Depois Você Pode Continuar Respirando Da Forma Que Você Sente Mais Desconfortar Iniciado Desconfortar 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 Amém. Respire. Respire e se conecte com você. Respire e se conecte com você. Talvez nesse momento você possa se conectar com o momento do seu passado. Com uma lembrança que chegue. Qualquer lembrança, qualquer momento, se você quiser. Quanto tempo tem esse passado? Esse passado tem um dia, um mês, um ano, dez anos, cinquenta anos. Há quanto tempo essa lembrança te acompanha? Respire. Respire. Olhe para essa lembrança com respeito e com carinho. E agora observe. Observe com verdade. Essa lembrança tem sido para você fonte de força, fonte de aprendizado. Ou essa lembrança tem sido para você um motivo de sofrimento, de mágoa, de tristeza. Não tem certo ou errado. Não tem certo ou errado. Não julgue aquilo que você sente. Apenas observe. Está tudo bem. Nessa lembrança existe aceitação, compreensão. Ou ainda existe um apego que aprisiona. De que forma essa lembrança reflete na sua vida hoje? Reflete te deixando mais consciente, mais presente, mais experiente. Ou ainda reflete trazendo uma carga emocional. Que te faz explodir às vezes. Ou ficar muito triste. Ou ter sensações. Que fazem você sentir que não é importante, não é capaz, não dou conta. Ninguém gosta de mim, ninguém me compreende. Como tem sido isso para você? Apenas observe. Olhar para isso com verdade é um grande passo. Respire. E agora você pode escolher o que é que você quer fazer com essa memória. com essa lembrança. Se a forma como eu me relaciono com ela está ok para mim. Está bem para mim. Eu sigo me relacionando dessa forma. E agradeço. E agradeço. Agradeço. Porque isso faz parte da minha história. E sempre fará. Sempre fará. Agora, se a forma como você se relaciona com essa memória. Com essa lembrança. Com esse passado. É algo que você gostaria de transformar. Se permita transformar. Se permita transformar. Se permita transformar. E você sabe o que significa transformar para você. transformar. Transformar. Talvez seja dizer. Realmente isso foi muito difícil para mim. E até hoje eu sofri com isso. Hoje eu escolho que isso seja para mim. Fonte de aprendizado. ou por muito tempo eu sofri com isso. Porque não aceitei. Porque tinha a convicção. De que deveria ser diferente. Hoje eu entendo que esse é um modelo que eu criei. E agora eu posso aceitar como foi. E seguir em paz daqui para frente. Você sabe o que você precisa dizer para esse passado. Você sabe. Permita que o seu coração diga para esse passado aquilo que precisa ser dito. da sua forma. E lembre-se. De finalizar dizendo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Por me ajudar a construir quem eu sou. Porque o nosso passado. Contribui para a construção de quem nós somos. Agradeça esse passado. Agradeça essa lembrança. Traga as mãos para o coração. E integre dentro de você. Essa forma. Que você escolheu. Se relacionar. Com essa lembrança. Com essa memória. da forma como ele foi possível hoje. Sinta o calor das suas mãos. E integre isso. No seu coração. Inspire profundamente. E ao respirar. Dê um grande suspiro. Do seu jeito. Relaxe as mãos. Mexa os pés. Mexa as pernas. Mexa as mãos. Os braços. Os ombros. O pescoço. E no seu tempo. Quando você estiver pronto. Abrindo os olhos. E voltando para cá. Como você se sente agora. Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. Nós olhamos para uma lembrança do seu passado. Para um momento. Eso é algo que você pode fazer com frequência. Quando o passado bater na sua porta. Quando o passado bater na sua porta. Porque o passado constantemente bate na nossa porta. E ele merece o respeito. Ele merece ser ouvido, merece ser acolhido. Merece ter o lugar dele. Ok? Espero que de alguma forma isso tenha contribuído para você. Se você sentir que quer compartilhar o que você viveu, você pode compartilhar. Se você quiser compartilhar no comentário da live que fica gravado, você pode compartilhar. Às vezes a sua história ajuda o outro. Às vezes a sua reflexão, a sua percepção pode ajudar o outro. Então se você quiser, você pode falar. Se você quiser compartilhar via direct, para mim, por exemplo, o meu Instagram é arroba bemalatrase. Você pode compartilhar comigo. Se você quiser se aprofundar um pouco mais nesse assunto, hoje às 19h, tem live com a Carla. Falando sobre esse tema também. Sincronicidades. Se você sente que você quer se aprofundar mais nisso, no final de semana nós temos a mentoria. Permita fazer o seu movimento. Aquilo que você sente que é mais confortável para você. E se você também quiser olhar para uma outra memória, para uma outra lembrança, à noite nós vamos repetir essa meditação. Fica o convite. Que você tenha um lindo dia. Gratidão. Fica o convite. Fica o convite. Fica o convite. Fica o convite. Obrigado.